Esta é a primeira lagoa. Nesta semana, ela passou por um processo de limpeza e conservação. As equipes da prefeitura rastelaram ao redor recolhendo o lixo que foi descartado de forma irregular. Mesmo com a limpeza, ainda foi possível encontrar alguns resíduos descartados pelo homem. Além da limpeza e da preservação, a prefeitura de Três Lagoas está preocupada com a urbanização que cresce muito rápido em torno da primeira e da segunda lagoa. Com isso, está realizando um estudo para saber o impacto ambiental. Por ser difícil o acesso, a primeira lagoa não sofre tantas ações do homem, mas o crescimento urbano preocupa. O que antes era sítio, o cenário já contrasta com a modernidade de alguns prédios e as residências que avançam para a área de conservação ambiental. Tanto é que foi motivo para que a prefeitura desenvolvesse um estudo. Na verdade, o monumento da lagoa, como um todo, está sendo realizado um estudo, um estudo bem amplo, um estudo bem objetivo, para que a gente possa fazer um planejamento da questão da ocupação, da questão da preservação destas localidades. Outro problema que atinge as Três Lagoas é a superpopulação de capivaras. Esses mamíferos roedores se reproduzem rapidamente e sem os predadores naturais, essa superpopulação pode gerar problemas, principalmente na região da Lagoa Maior. Para isso, a prefeitura tem retirado alguns desses animais e transferidos para uma área de conservação ambiental, onde as capivaras estarão mais seguras. Na verdade, nós fazemos um manejo, tem a equipe técnica nossa, da Secretaria de Meio Ambiente, que é o Flávio Fardim, que é responsável. É feito um acompanhamento populacional dessas capivaras, principalmente na Lagoa Maior. E quando se nota uma população elevada, onde as mesmas começam a buscar alimentos, principalmente na parte central, acende um alerta que a própria Secretaria possa estar fazendo o manejo e a remoção de alguns indivíduos. São levados para uma reserva ambiental, natural, de cerrado, que é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, que é o Parque do Pombo. Então, dessa forma, ela é levada de forma segura e para um local seguro, que é o seu habitat natural. Legenda por Sônia Ruberti